O Brasil é o quarto maior mercado de cervejas do mundo, tendo produzido acima de 10 bilhões de litros em 2010. Esse mercado é dominado pelas grandes fábricas, que juntas detêm 98,2% do marketing share. As maiores empresas do setor disponibilizam basicamente cervejas do estilo light-fills. Os outros 1,8% são representados pelas cervejas artesanais, que produzem os mais variados estilos. A Red é um malte que passa por um processo que fica caramelizado, então ela fica com essa coloração vermelha. Ela, tanto ela como a Payway, são inglesas e todas são de um tipo de cerveja de alta fermentação, por isso essa terminologia Ali. Com certeza não viu você! A maioria das cervejas é feita com grãos de cevada germinados, torrados e triturados, para formar o malte. Mas algumas variedades usam o trigo no lugar da cevada, ou acrescentam milho e arroz para baratear o produto, o que as deixam com os mais diversos sabores. Entre amargas, adocicadas e mais suaves, elas agradam os mais diversos paladares. Para a cerveja ser artesanal, ela tem que respeitar a lei da pureza, a lei criada na Baviera, na Alemanha, no ano de 1600 e alguma coisa, que diz o seguinte, para ela ser artesanal, ela só pode ter quatro ingredientes, que é a água, malte, lúpulo e a levedura, que é o fermento. Diferente da cerveja industrial, que é a cerveja de baixa fermentação, a cerveja mais cozida Pilsen, né, que já leva conservante, ela é pasteurizada, ela leva vários aditivos para a química. Eu gosto de artesanal, o primeiro artesanal é o mais caro, só o almoço, ela é industrial. Ah, industrial. Industrial. Eu gosto de artesanal e industrial. Tem álcool, como é de uma leva. Ah, eu não gosto de fazer assim, não gosto de perder, para mim tem tudo proposto. Eu prefiro artesanal, assim, tem um gosto melhor, bem preparado, assim, e ela desce bem. Artesanal. Ah, eu acho que tem um gosto mais curado, um gosto mais sensível. Durante o verão, o consumo da cerveja torna-se bem mais elevado, e o investimento em marketing do setor triplica. No período do carnaval, há uma explosão de consumo, chegando a 400 milhões de litros em quatro dias. No Oktoberfest, em Blumenau, o consumo chega a ultrapassar 400 mil litros, em 18 dias de festa. Existem cerca de 150 tipos de cervejas no mundo, e as diferenças entre elas aparecem já na escolha das matérias-primas. Para mim, a cerveja industrial, ela filtra três ou quatro vezes, e perdeu o gosto. Por exemplo, a Itaipava, ela é meio fraca, meio aguada. Meio surpresinha ela. Tem vezes que ela está muito aguada, tem vezes que ela está menos aguada. Então, eu não gosto da Itaipava, porque ela é meio fraquinha. Então, a Kaiser me dá dor de barriga, dor de cabeça. Então, aí eu compro Boemia Vaz, que é de trigo. A Estela, que é super suave. A Heine, que é mais amarga. A Brahma, ela já é mais constante, geralmente tem o mesmo gosto. E a escola não é muito boa intestinalmente, não. Ela é do de barriga. A Brahma, ela é um pouco mais adredo, um monte mais leve, porque a Bandweiser é mais forte, mais concentrada e adocicada. A verdade é que ela é praticamente a mesma pedoça, não pode. A Brahma, com certeza. Ai, eu gosto muito mais. A Brahma, eu falo o custal, são mais fraquinhas, viu? A dos industriais, eu gosto mais do Raimann. Estelações. Depois que eu falava, dança, cerveja, igual a hora de beber. Mas a cerveja, barata, cerveja, barata.